A flor tão bela temperada em melanina A loucura e o choque eu sigo inteiro Meu cantar de brasileiro na sina de trovador Bela felina, a tês morena nesse litoral Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Coisa tão bela, tanta graça feminina Que ela se destina, toda a luz da sua cor O seu mistério mais profundo é coisa bela Além dos sonhos que tem ela no jardim minosa flor Sua voz tem o tom de alma bejeira Tudo aquilo que ela queira, sobre o céu seu esplendor Fazer meu verso, ver sorrir pela menina Garibando nesta mina, joia de um compositor Bela felina, a tês morena nesse litoral Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Bela felina, a tês morena nesse litoral Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Bela felina, bela felina Bela felina, bela felina Músico, compositor e poeta cordelista Da cidade do Recife Só que vamos ter liberdade Trustee Dr. Crise